Pergunta inicial, quanto tempo pra preparação na maratona? Quanto tempo você tem que gastar, né? Pô, sua prova é quando? Daqui a duas semanas, dois meses, dois anos? Quanto tempo eu preciso pra me preparar pra uma maratona? Se eu preciso de quatro meses, dezesseis semanas, eu preciso de quantas semanas pra fazer essa preparação pra maratona? Bom, vamos lá. O ponto é sempre um. Quem é você? Então eu tenho individualidade biológica, certo? A preparação pra maratona vai variar muito. Vai variar, você pode estar apto de acordo com o seu passado atlético, o seu passado de exercício físico, de atividade, no qual você sem treinamento algum, você tendo uma boa técnica, você tendo um fortalecimento muscular, você consegue completar a maratona, certo? Uma coisa é completar a maratona, chegar ao final dos 42, 195 metros. Outra coisa é você completar bem essa maratona. O que seria completar bem? Ah, eu quero completar correndo todo o percurso, eu quero completar na velocidade X, eu quero fazer um tempo tal, eu não quero só completar, eu quero fazer alguma coisa a mais. Então, dependendo de quem você é e como você quer fazer esses 42 quilômetros, como você quer concluir a sua maratona, isso tudo vai depender muito desse tempo de preparação, esse tempo no qual você vai se preparar pra fazer a sua prova. porque, basicamente, muita gente vai querer me dar porrada e tal, tudo mais, mas é uma coisa que eu acredito. Se você tiver a cabeça forte o suficiente pra aguentar a dor, suportar o tempo ali, 42 quilômetros, não é difícil. Não é difícil. Mas o que acontece? Quando você não se prepara, não planeja direitinho, não faz todo o escalonamento, a progressão do treinamento pra você fazer isso, você torna tudo muito mais sofrível. Esses 42 quilômetros vão ficar muito mais sofridos. Só que se o seu objetivo é simplesmente completar os 42, não importa o sofrimento, o prazer que você vai ter na prova, bom, prepare a sua cabeça, que você vai conseguir fazer esses 42, sem problema nenhum. Você pode fazer em 6 horas, 7 horas, se você quiser, você vai conseguir concluir essa prova. Mas, vai sofrer um bom bocado pra concluir essa prova. Eu não aconselho que você faça isso. Vai lá e vai, vou fazer semana que vem os 42 e pronto, porque eu tô a fim de completar esses 42 pra tornar um maratonista. Calma, gente. Pra que você quer se tornar um maratonista? Ter essa chancela? Eu sou um maratonista, eu corri 42, 195, eu sou sinistro. Bom, a priori, pra mim, um maratonista não é um cara que simplesmente vai lá e corre 42, 195. É um cara que se dedica, é um cara que exige, abdica do tempo dele com a família, com alguma coisa de trabalho, pra ter aquela disciplina, pra treinar, pra fazer, pra imaginar e pra executar. Então, não é simplesmente ir lá e correr os 42, 195. Tem todo um planejamento que é interessante você fazer, pra que você faça bem isso. Então, voltando lá, não é só completar. A ideia não é só completar os 42, 195. Então, vamos treinar isso direitinho? Beleza. Você tá num nível iniciante, você não tá correndo nem 5 quilômetros ainda, quanto tempo eu tenho que planejar pra esses 42 quilômetros? Bom, nesse ponto, eu não acho interessante você colocar um prazo de 20 semanas, 24 semanas, pô, 2 anos que seja. Ou seja, eu acho interessante você ir galgando passo a passo, deixando no horizonte o desejo pela maratona, e você ir se preparando, fazendo primeiro os 5 quilômetros, depois os 10 quilômetros, 16 quilômetros, 21, e assim você vai crescendo. Pra que, principalmente, você torne-se um hábito pra você, o treinamento de corrida. A partir do momento que o treinamento de corrida se torna um hábito, já tá na sua rotina, fica muito mais fácil de você ter a disciplina de fazer o treinamento. Porque o mais difícil de uma maratona não é completar a maratona, é fazer o treinamento certinho pra maratona. É porque exige treinamento, no mínimo, 4 vezes por semana você vai estar correndo. Você pode treinar até muitas vezes mais, muito mais vezes na semana do que 4 vezes. Pode treinar 7 vezes, pode treinar em 2 períodos, dependendo do seu nível de treinamento, seu condicionamento e onde você quer chegar. Tá bom? Então, a disciplina e a dedicação, esse hábito ao treinamento, você vai adquirindo ao longo do tempo. Você vai colhendo esses frutos. Por quê? Por que eu falo da dedicação? Por que eu falo da disciplina? Porque o que mais evolui na corrida, o que mais vai te fazer evoluir na corrida, é a consistência nos seus treinos. Então, você tem que ter treino consistente. Agora, se você não tem o hábito de treinar, se você não conseguiu adquirir ainda essa disciplina de estar treinando toda semana, rotina certinha, fazendo direitinho, tudo que você vai fazer encaixando em 4 meses, 6 meses que você vai fazer sua preparação para a maratona, até 10 meses no ano que você coloca, vai tornar tudo mais sofrível. Porque tudo que não é automático, que não é o hábito seu, é muito mais sofrido de você executar. Então, você se manter na rotina de treino certinho, se você não tem já essa consistência no treino, se você não tem já esse padrão de treino, de ter aqueles 4 dias na semana, 3 dias para você treinar, para você se dedicar a você, e daqui a pouco, em 10 meses, você já tem que conseguir tudo isso, e ainda conseguir condicionamento físico para você executar a maratona, torna o processo todo mais penoso. Beleza? Então, se você está começando agora, bota lá no horizonte, eu quero fazer uma maratona, mas antes eu tenho que fazer bem 5km, tenho que fazer bem 10km, tenho que fazer bem os 16, os 21, e depois eu vou para a maratona. Isso tudo, galgando, crescendo, naquela progressão certinha de treinamento, estressando o seu corpo, descansando, estressando, descansando, estressando e descansando, fazendo de forma consciente o trabalho na evolução do seu treinamento, tanto no trabalho do volume do seu treino, quanto na intensidade do seu treino. Por quê? Consistência é o segredo, é a chave do negócio. Lembra de uma coisa, atleta lesionado não treina, se ele não treina, ele perde condicionamento. Então, o maior segredo, é a consistência, é não se machucar, é você trabalhar bem o volume do seu treino, é trabalhar bem a intensidade, é trabalhar o fortalecimento do seu corpo, a sua técnica, para você não sobrecarregar o seu corpo de uma maneira ineficiente. E é justamente nesse planejamento que eu trabalho com os meus alunos, o galera do Corrida Perfeita Black, no qual eu faço essa orientação, para a gente ir escalonando. Pô, Andrei, eu quero fazer uma maratona daqui a 6 meses. Beleza? Vamos ver onde é que você está. O que você está fazendo agora? Ah, já estou fazendo os 10 quilômetros aqui para 50 minutos, mas nunca corri mais do que 16. Então, calma, vamos lá. Você está com um bom condicionamento, mas você precisa de mais volume. Vamos ganhar esse volume? Existe uma regra, uma chave, são duas semanas fazendo volume, são quatro semanas fazendo volume, depois eu diminuo para uma semana fazendo intensidade? Não tem uma regra fechada. A gente tem que olhar sempre o indivíduo. Como que o indivíduo vai se desenvolvendo ao longo do treinamento? Como é que ele está respondendo? E quantos mais dados você tiver sobre esse treinamento? Isso é questão do seu pace, do seu descanso, de como está o seu sono, se o seu sono está ruim, se não está ruim, para você ir regulando justamente a intensidade do treino e tudo mais, a sobrecarga, para você não deixar o corpo estressar muito. Trabalhando sempre no quê? naquela onda da supercompensação, no qual você estressa, descansa, estressa, descansa, estressa, descansa, e vai subindo o seu condicionamento físico. Até chegar em cada parte, chega próximo ali, dois meses, você vai atingindo o seu pico de treinamento, o seu volume de treinamento, o momento mais intenso, aí depois você começa a fazer o polimento de tudo, para você tirar o cansaço, mas manter a intensidade, a velocidade e o seu condicionamento. Você chegar no dia da prova, 100%, zerado, leve, pronto para fazer os 42 quilômetros, de uma forma alegre, que é a melhor coisa que tem, é você se divertir na prova. Esse é o grande ponto. Então, tem uma maneira certa de você, quatro semanas, dezesseis semanas? Não, não tem algo certo, porque você tem que ver onde que você está, para você ir gradativamente, progredindo, semana a semana, treinando, mês a mês, até você chegar, até você ver onde que está o seu condicionamento físico, se você conseguiu manter a consistência nos seus treinamentos, para que você chegue lá. Até mesmo, porque dentro que eu falei dos objetivos, de que você traça na maratona, pô, eu quero fazer a maratona para 3,30, eu quero fazer um sub-3, então, tudo isso tem que ser avaliado ao longo do percurso, para saber lá, 15 dias antes, mais ou menos, quanto tempo que você vai fazer realmente na maratona, como que o seu treino foi te levando, qual condicionamento você conseguiu adquirir, para você ter a certeza de lá, pô, é possível fazer esses 3,30 aqui, se eu seguir o planejado da prova, se eu fizer tudo certinho, ou então não, é melhor mudar os planos, eu não consegui fazer o treino consistente, eu não vou conseguir chegar lá e fazer os 3,30, então você está vendo como que é um longo caminho, e não existe muito essa de fórmula para maratona, existe sim, uma ideia geral, mas você tem que se conhecer, conhecer o seu corpo, como que ele responde, para justamente você ir construindo ali, para fortalecer onde ele precisa, e para você chegar lá e obter o seu sucesso na prova, seja o objetivo qual for da prova, beleza? É interessante, como eu falei da progressão, você ir fazendo uma prova de 16, de 10, de 21, por que é interessante você fazer uma prova de 21? Para você testar a sua prova de 42, esse é o grande ponto, é você sentir o estresse ali, você sentir a sua barriga funcionando, como que o alimento vai responder durante a prova, naquele estresse, naquele movimento que você está na corrida ali, e para você ir cada vez mais experimentando, você vai conhecendo como que o seu corpo vai respondendo a cada momento na corrida, você vai sentindo, porque a cada passo, a cada quilômetro, a cada minuto que passa do exercício, o seu corpo responde de uma maneira diferente, ele vai te dar um feedback diferente, e ter a consciência sobre o seu corpo é fundamental, você sentir o seu corpo, você ter a experiência justamente de como que o seu corpo se comporta na prova, se bota uma intensidade mais alta, se bota uma intensidade mais baixa, a hora que tem que acelerar, a hora que tem que comer, a hora que tem que beber, todo esse programa de prova, você pode fazer isso num treinão, num longão? Pode, é muito recomendado você fazer no longão, nos seus treinos, o que você vai fazer na prova, você vai fazer um simulado, mas você pode fazer isso em prova, ou no longão, mas é interessante que você se teste, que você experimente, tá bom? Essa questão toda da sobrecarga, do volume, da intensidade, para o treinamento, o que a gente tem que lembrar sempre sobre a sobrecarga, sobre o volume e a intensidade? Isso é bom, é o princípio da sobrecarga que faz você ter um melhor condicionamento, é você estressando o seu organismo, o seu organismo vai responder para ser melhor, ser mais forte, ter uma melhor condição física, esse é o grande ponto. Essa sobrecarga, ela pode se dar de várias maneiras, a gente tem a sobrecarga cardiovascular, que são os treinos cardiovasculares, no qual você vai estressando o seu coração, a questão da vascularização dos seus músculos, essa resposta fisiológica ao exercício, e você também tem a questão muscular e articular, o seu corpo, a questão musculoesquelética, como que biomecanicamente o seu corpo vai respondendo ao estímulo que está sendo executado. E a depender do estímulo que você faz com o seu corpo, do seu padrão de movimento, você vai ter uma resposta a esse padrão de movimento, você vai sobrecarregar uma região, vai sobrecarregar mais a panturrilha, vai sobrecarregar mais o joelho, vai sobrecarregar mais o quadril, e para estourar você tem que se preparar, você tem que ter a consciência disso. Por isso que, para maratonistas, como para qualquer corredor, é interessante você ter a consciência sobre o seu movimento, para justamente você tirar o máximo possível desse movimento, para que você sobrecarregue o mínimo possível para você atingir o seu objetivo. Você tendo a eficiência do seu movimento, você tendo um movimento mais eficiente, ao invés de você ficar se desgastando, perdendo energia à toa, você vai perder essa energia só para ser mais rápido. Você vai gastar a energia para ser mais rápido, não simplesmente para se manter em pé, se arrastando. Por quê? A depender da maneira que você se mexe, vai ter uma resposta diferente do seu corpo. e os princípios biomecânicos, os princípios físicos estão aí para explicar o que acontece quando o seu corpo está inclinado para frente, a gravidade, como ela está trabalhando. Se você coloca o seu pé à frente do seu cento de massa, o que acontece com o vetor de força contrário ao movimento? Você vai se frear? Não vai se frear? Como é que você vai se comportar? E lembra que são 42, 195 metros, repetindo a cada passo. Se você botar em média 1,20m de passada, dá uns 40 mil passos que você vai dar. Então, se você vai ser nesse movimento cíclico, quanto mais refinado, quanto mais esse movimento estiver afinado, menos energia você vai gastar e mais energia você vai ter para se tornar mais veloz. Esse é o grande ponto sobre a questão da técnica de corrida, da biomecânica, essas coisas que a gente encontra lá no Corrida Perfeita, lá no Metro. Qualquer coisa, clica aí em corridaperfeita.com e vamos lá, dá uma olhadinha, estuda lá o material, que é bem bacana. Falando justamente como você vai se movimentar. Ah, eu vou fazer o mesmo passo, os 40 mil passos, 42 mil passos lá, do mesmo jeito. Lembra o seguinte, gente. O corpo humano, ele se movimenta. O músculo, a gente não controla a ativação muscular, em que fibra a gente vai puxar, essa fibra, aquela outra fibra. A gente tenta controlar o padrão do movimento. Eu vou flexionar o meu quadril assim, eu vou entrar com o meu pé nessa posição, então eu vou acabar recrutando esse tipo de músculo, esse tipo de fibra, mas quem faz isso tudo é o cérebro. E para manter esse econômico, o cérebro vai sempre escolher, vai puxar um aqui, vai puxar outro ali enquanto um descansa. Ele vai fazendo esse ciclo muscular, porque dentro da cadeia muscular, ele pode trabalhar o músculo de diversas formas, né? Para você estar sempre menos desgastado. E assim você vai fazendo. Você tendo a noção de onde que você quer encontrar o seu pé no chão, como que o seu corpo vai se posicionar, você tendo essa consciência e você treinando, gerando a questão da coordenação motora para facilitar o movimento, para que o movimento se torne automático, você está otimizando todo o seu gasto energético durante a prova. Então, é importante treinar técnica de corrida para maratona? Sim! Até mais do que para 10 quilômetros, para que você mantenha aquele padrão motor durante todo esse tempo. Sejam as 2 horas e meia para você que é fera, sinistrão, seja para fazer abaixo de 3 horas, para fazer 3 horas e meia, ou então até mesmo nas 5 horas que você vai executar a prova. São 5 horas de estresse no seu corpo. Então, quanto melhor posicionado, forte tiver o seu corpo para suportar esse movimento durante todo esse tempo, menor a chance de você se lesionar. menor a chance de você gerar uma sobrecarga maior que é devida no seu organismo. Quanto melhor você preparar o seu corpo para isso, mais prazerosa vai ser a sua corrida. Tá bom? Então, o treinamento de técnica é primordial. A importância da progressão do planejamento. Parará, parará, parará. Isso tudo eu já falei da progressão, que eu falei logo no começo para a gente ir com calma, progredindo. Porque uma das coisas que mais lesionam o atleta é justamente o exagero do aumento exacerbado do volume ou da intensidade. Dar porrada demais, aumentar muito o volume. Se você não tiver um controle disso, essas são as coisas que mais lesionam o atleta. Vocês devem ter noção, né? Que mais ou menos uns 3 quartos dos corredores acabam se lesionando. Muito por conta dessa progressão do treinamento inadequada. Por quê? O corpo, ele precisa de descanso para fazer a supercompensação, para não se lesionar. Para ele não gerar as fraturas por estresse no seu organismo. Pode ser na canela, a fratura por estresse, pode ser uma lesão muscular, tá bom? Pode ser um tendão que está inflamado, porque estressou demais aquela região. Você sobrecarregou ela demais, porque ela não estava adaptada ou preparada para suportar aquela carga que você está exercendo. A técnica nesse ponto pode diminuir um pouco dessa sobrecarga, mas o seu corpo também, a depender do volume que você coloca e a maneira como você vai progredindo nisso, você pode dar tempo para o seu corpo se fortalecer, mesmo com uma técnica não adequada, para o seu corpo ficar forte o suficiente para você não se lesionar. Então, você indo gradativamente, lentamente, subindo na escala do seu volume, da sua intensidade, a chance de você se lesionar também cai muito. Agora, se você não tem uma técnica adequada e está aumentando muito esse volume, a chance de você se lesionar é muito grande. Por isso que é tão importante a progressão no seu treinamento, tá? Você indo aos poucos, subindo, estressa, descansa, estressa, descansa, mas não estressa muito de uma vez só, vai aos poucos, vai subindo aos poucos, vai ganhando volume no seu treinamento, vai ganhando intensidade e em cada momento certinho. Um volume no primeiro momento, intensidade um pouco mais próxima, diminui o volume, a intensidade, tá? Assim você vai fazendo justamente esse ciclo de pancada, descansa, pancada, descansa, e aí você vai ganhando o seu condicionamento e cada vez melhor e cada vez mais preparado pra fazer a sua maratona de uma maneira prazerosa. Treino intervalado é necessário pra uma maratona? Com certeza, cara, com certeza, o treino intervalado, primeiro a gente tem que entender o treino intervalado, o que seria ele. Tem o treino intervalado de velocidade, que é aquela questão da velocidade pura, que aí você vai botar tiros ali de 200 metros, tiros de 100 metros, tiros curtos, bem forte mesmo, muito intenso. Esses acabam que nem entram tanto no planejamento de treinamento, você não vai fazer uma repetição muito longa, fazer 30 tiros desses, 40 tiros desses, pra ganhar velocidade, uma velocidade pura, porque pra todo tipo de de estresse, do treino que você tá fazendo, você vai ter uma resposta sobre esse treinamento. Então, esse tipo de velocidade pura que você tá trabalhando, independente do momento do treinamento da maratona, não há tanta necessidade de você fazer essa velocidade muito forte. Mas você pode fazer o treino intervalado intervalado, com um ritmo, ou seja, ao invés de ser um intervalo curto, você faz um intervalo um pouco mais longo. Você vai botar intervalos de 500 metros, vai subindo pra intervalos de 800, aí vai pra intervalos de 1000, intervalos de 2000, intervalos de 5000 metros. Tudo vai ter um objetivo diferente, mas o treino intervalado, ele é fundamental pro seu ganho de velocidade, ele é fundamental para a sua adaptação ao ácido lático, pra você fazer todo esse trabalho de remoção, pro seu corpo trabalhar, a sua fisiologia, todo o ciclo de Krebs funcionar pra te dar energia suficiente. E lembra sempre que funciona como se fosse uma cadeia, você vai melhorando o seu VO2, sua capacidade respiratória, você vai puxando tudo pra cima, tá? Então, trabalhando nos treinos intervalados do VO2, você melhora o seu VO2, e você vai puxando todo o resto um pouquinho mais pra cima. Mas lembre, só um parágrafozinho aqui, rapidinho. VO2 não quer dizer que a sua performance vai ser melhor. Se você aumentar muito o VO2, quanto maior o seu VO2, maior a sua performance. Então, calma lá, tá? Pense em VO2 pra você melhorar, porque você tem que ter uma boa capacidade respiratória, tá? Você tem que ter, mas também tem que ter um bom trabalho aqui no meio, nos intermediários, tá? A questão da adaptação, ao ácido lático, e essas coisinhas, esses setores, as zonas de treinamento pra você aplicar durante a maratona. É interessante você pensar que na maratona, você não vai trabalhar ali, vamos dizer assim, no seu limiar de lactato, você vai trabalhar abaixo do seu limiar de lactato, você vai trabalhar perto da sua zona aeróbica. Só que essa zona aeróbica, você tem que puxá-la um pouquinho pra cima, você só vai puxá-la pra cima também, fazendo os treinos intervalados, tornando o seu corpo mais eficiente. Beleza? Então, treino intervalado é fundamental. Tanto a maratona, até pra ultramaratonas, treino intervalado é fundamental. Depois dos 21 km, não há prova intermediária até os 42. Nos treinos, devo aumentar a distância até os 42, ou devo fazer os 42 só no dia, e fazer uns 30, 35 km no treino? Essa questão das provas intermediárias de 21, que não tem 28, não tem 30, prova, isso é bem complicado. É bom pra você fazer isso na Wings for Life, você vai lá e bota o seu treino lá que você vai correr e vai lá e corre e faz. Mas é, as pessoas acabam ficando nesse quadrado, pô, não tem prova de 7 km, 7,5, a gente acaba que entra no tradicional, que é o normal, habitual, 5, 10, 16, 21 e 42. Mas é, tem pouca prova mesmo. É interessante fazer o treino mais longo? É interessante fazer 42? Isso tudo vai depender da linha de treinamento que você vai seguir. Existem linhas como a do Arthur Lysard, que ele prega muito volume de treinamento, onde o cara chega a correr 220 km numa semana. Então, acaba que esse treinamento, você vai correr diversas vezes 42 km num dia. Você vai fazer isso, mas nem sempre no ritmo de prova. você pode fazer isso dessa forma. Mas tem outros treinadores que seguem outras linhas, que trabalham com mais intensidade e menos volume, que fazem um trabalho de mais qualidade. Eu sou um desses que prefere trabalhar mais a qualidade e menos volume. Então, acaba que quanto você vai correr vai depender da linha de treinamento que você vai seguir. 30, 35 nos treinos, com certeza. 36, pode chegar até 38. Depende da sua linha de treinamento. Eu gosto de botar até 36 km no máximo que aí faz o teste ali e não precisa estressar tanto. Mas também eu coloco um treino no dia anterior pro cara já correr um pouco cansado. Então, a gente vai ajustando, fazendo os pontos, afinando os pontos, digamos, lapidando toda a prova pro cara fazer. É interessante você fazer longão pra quê? Não só pra questão do condicionamento físico, mas pra você testar sua roupa, pra você testar o calçado, pra você testar a sua alimentação, pra que nada que você vai fazer nos seus 42 km seja algo novo. No dia da prova, não é interessante testar nada novo. Não é bom pegar o gel de carboidrato com o amigo receitor, não é bom tomar o pré-treino, não é bom fazer aquele jantar de massa que você nunca fez algumas horas antes da prova, tá bom? Faça no treino, por isso que é interessante ter treinos longos pra você testar a sua prova. Fazer uma pequena prova. Já faço 10 km, como aumentar o treino para fazer a meia? Bom, Renata, gradativamente, aquela progressão. é interessante que você possa progredir, digamos assim, vamos botar de uma maneira bem geral, você pega aí quatro semanas, tá? Você vai progredir três semanas e depois você descansa uma. Você pode subir no 5% no seu volume de treinamento, isso é só uma linha, tá bom? Você pode subir no 5% no seu treinamento, ou seja, aqui você vai subir 15%, nessa daqui você vai derrubar esses porcentos todos, você vai derrubar 10%, tá? É como se você voltasse pra essa segunda semana e depois você progrede de novo. Derruba 10 semanas, ou seja, você estressa seu corpo, descansa, estressa seu corpo, descansa, estressa seu corpo, descansa. E a depender do seu treinamento você vai colocando esse volume que você tá fazendo, tá? Você precisa no seu treinamento fazer 21km quando você vai fazer? Não é necessidade, mais uma vez, como eu falei anteriormente, você pode chegar a fazer 16km, 18km e pau na máquina, testou, vai pros 21km. Mas tudo depende de como que tá a sua linha de treinamento. Se você treina corrida só correndo, bom, aí você tem que correr mais. Mas se você treina corrida, fazendo educativos, fazendo fortalecimento de corrida, fazendo cross training, fazendo bicicleta, natação, fazendo elíptico, alguma coisa do tipo, isso tudo vai acumulando no seu condicionamento físico. Você não precisa gastar tanto do seu tempo só correndo, tá bom? São linhas de treinamento. Com quanto tempo de corrida é o indicado para fazer a primeira maratona? Já ouvi treinadores falarem que 2 anos é o ideal. Bom, Vinícius, foi como eu falei no início, vai depender muito de quem é você, do seu histórico, se você tá do zero, se você tá saindo do sofá para ir para uma maratona, que tipo de maratona você quer fazer. 2 anos é um bom tempo de maturação, de treinamento para você ir pegando, calejando, aprendendo a correr, fortalecendo o seu corpo para você fazer uma maratona com prazer. Mas depende de que ponto você tá saindo, tá? Para poder dar justamente esse tempo ideal. Tem treinadores que falam que 5 anos de treinamento, treinamento de endurance, digamos assim, você ainda tá começando a parada. Você ainda tá no início. Então, é uma coisa muito mais longa, né? Depende de onde você quer chegar, do tempo que você quer fazer. De quantos quilômetros você é considerado longão, quantos quilômetros você é considerado longão, Andrei? Cara, vai depender de você. Tem gente que não corre 1 quilômetro, se fizer 5 já é um longão. Mas a ideia do longão é o conceito do longão seria mais ou menos um treino longo, seria o seu maior treino na semana, tá bom? Com a frequência cardíaca um pouco mais baixa, pra você trabalhar dentro da sua zona aeróbica, tá? Dentro do seu limiar ventilatório, ali embaixo, pra trabalhar tranquilo, coração de boa, pra você trabalhar mais a capilarização, o coração batendo, tudo mais. Essa é a ideia do longão. Agora, quanto que é longão pra um ou pra outro? Pô, se você falar pra um ultramaratonista que 42 é longão, o cara fala, não, eu faço 70 no mês, ou no mês, no final de semana. Então, depende muito, tá? Mas a ideia do longão é mais ou menos essa. Amigos, meus falaram que maratona é diferente do que fazia simplesmente 42 sozinho. o que muda? Bom, Jairandro, o que vai mudar é a experiência, aquele clima, todo mundo correndo junto, você vendo uns caras sofrendo, a galera lambendo asfalto, você morrendo lá, daqui a pouco passa um cara voando do seu lado, tu fala, onde é que saiu esse desgramento, meu irmão? Ele começou a correr agora. Então, é muita coisa acontecendo, é experiência como um todo, você tá junto com muita gente lá, isso é fantástico, o legal da maratona, da prova maratona, é o espírito do pessoal correndo junto, todo mundo lá nesse objetivo de fazer a prova. Correr sozinho, é correr sozinho, é você com você, você não tem aquela interação, você não vê outras pessoas que estão na mesma vibe que você, digamos assim, na mesma vibe não, mas no mesmo objetivo que é completar a prova que você, essa é a grande diferença só. Por isso que eu falo sobre que o maratonista é o cara que treina, que ele vai atrás, tem a consciência, tem a consistência nos treinamentos, isso é que faz do cara o maratonista, não só o cara que vai lá e corre 42, 195, você acha melhor focar em completar a prova em uma primeira vez ou já ter um objetivo de tempo, por exemplo? Muito boa pergunta, Thaís Dávila, obrigado. Bom, Thaís, completar a prova, eu acho que é muito interessante você ter um alvo bem claro na sua mente, na vida a gente tem que ter um objetivo claro, onde que eu quero chegar? Ah, eu só quero fazer os 42, 195. isso pode ser feito de várias formas, porque isso vai acabar atrapalhando toda a sua preparação, porque naquele dia que você tiver que fazer aquele tiro, que você está se esforçando, que você está ali, pô, isso é só para completar, não, isso aqui é para fazer aquele tempo, é aquele tempo X, por isso que eu tenho que levantar daqui, porque eu quero aquelas 4 horas, eu quero aquelas 3 horas, eu quero correr forte aqui, então isso vai te motivando a chegar, porque você tem um objetivo claro, não está aquele negócio meio nebuloso, só 42, 195, eu quero completar só, pô, isso pode acabar atrapalhando um pouco o seu treinamento, pode tirar um pouco o foco, mas a ideia de toda a prova que você tem que ter em mente como objetivo 1, é sim, completar, eu vou atravessar aquele pórtico de chegada, eu vou chegar, só que, a sua preparação vai te levar a um ponto que, pô, eu posso fazer essa prova em 4 horas, eu vou buscar essa prova em 4 horas, então eu vou buscar essa prova em 3 horas, 59, 59, e você vai quilômetro a quilômetro galgando isso, ao invés de ir lá, aí anda, caminha, olha, porque acaba que o seu sofrimento, porque você vai sofrer, você vai sair, o sofrimento que eu digo é que você vai estar saindo da zona de conforto, você vai chegar na sua zona de desconforto, então você tem que se puxar um pouquinho a mais, se o objetivo é só completar, pô, a prova aqui é 7 horas para concluir, aí você acaba que você vai indo, né, pô, aí descansou um pouco, aí descansa, larga, anda, vai devagar, vai lá e completou a prova, 42, 195, em 6 horas e meia, mas tem gente que gosta disso, tem gente que busca isso, eu já vejo a corrida muito mais como uma transformação pessoal, a corrida é uma ferramenta para você se modificar, então, como na corrida, na maratona, como na vida, é interessante você ter um objetivo claro de onde você quer chegar, para que a cada dia você está construindo degrau para aquele objetivo claro que você quer chegar, para o momento que você chegar naquele objetivo, seja um tempo, seja completar, você vai ter conseguido isso com toda a sua disciplina, com todo o seu esforço, e lembre-se que o que você faz no pequeno, você faz no grande, esse que é o grande barato do treinamento de corrida, do treinamento para maratona, é porque requer disciplina, e onde você aprende disciplina de um lado, você vai levar disciplina para o outro lado, e a gente sabe que o segredo do sucesso na vida é a tal da disciplina, mas André, durante a preparação para a maratona, de quanto em quanto tempo eu devo fazer no longão, e qual é a distância recomendada para esse longo, o longão, ele basicamente, ele está dentro do seu micro ciclo, digamos assim, do seu treinamento semanal, depende muito da orientação do seu treinador, da linha de treinamento que você vai fazer, tá? Então, você pode ter o seu longão, esse treino com a frequência cardíaca mais baixa, com o volume mais alto, semanalmente, ou então não, isso depende da linha do treinador, você pode ter o longão toda semana, e qual a distância recomendada para esse longão, para esse longo, vai depender do momento do seu treinamento, o momento do seu treinamento é igual a quanto tempo falta para a sua prova, para o seu objetivo dos seus 42 quilômetros, então você tem que saber justamente onde você está, em que momento, você estressou demais, se você está entrando na sua zona de polimento, na zona competitiva, no momento mais competitivo, para você tirar todo o cansaço, diminuir um pouco o volume de treinamento, ganhar um pouco de velocidade, alimentação para o dia da maratona, gel, carboidrato, no percurso todo, bolso ele, alimentação, não vou entrar muito porque alimentação é para nutricionista, eu vou falar o que eu falo e o que eu faço, e principalmente o que eu falei antes, tem que testar no seu treino, no seu longão, a sua roupa, a sua comida, a hidratação, para tudo estar ajustado, se vai ser gel, se vai ser rapadura, se vai ser bisnaguinha, se vai ser banana, faça isso no seu treino e faça na prova, tá? Então você encontra, ou você elabora a sua dieta, ou você, que é o mais indicado, procura o nutricionista para te ajudar na elaboração dessa dieta e siga esse plano, tá? A alimentação é fundamental. Eu vou fazer minha primeira maratona em Floripa, nos 21 quilômetros tive uma média de peso de 4,27, será que consigo manter nos 42? Fábio, vou te falar que, cara, dependendo do seu nível, atlético, se você está pensando em manter a sua aptidão física que você tem hoje e está querendo manter essa mesma aptidão e dobrar na maratona, eu vou te dizer que é impossível, tá? Você vai ter que treinar mais, você tem que ter um condicionamento físico melhor para que você consiga fazer esses 4,27 na maratona, você vai ter que treinar mais, você vai estar melhor condicionado e no dia que você conseguir fazer esses 4,27 na sua maratona, certamente a sua meia maratona você vai conseguir fazer ela mais rápido, tá? É muito difícil, muito, eu diria impossível, você dobrar o seu melhor tempo na meia maratona com o da maratona, isso pode acontecer se você tirar o seu melhor tempo da meia maratona e depois fazer uma maratona continuando o seu treinamento, tá? Que a gente pode ver, se eu não me engano, está em torno de 57 minutos, 58, baixo, o recorde da meia maratona. muitos atletas fazem a meia maratona, muitos, tá? Os top A, tá? O elite A, e não são tão muitos, tá? Aqui no Brasil mesmo, se eu não me engano, só tem o Marilson que faz abaixo de uma hora a meia maratona. Então, e o recorde da maratona tem 2 e 2, alguma coisinha, dobrar, cara, é muito difícil, quase impossível, o cara tem que ser um monstro, uma máquina, e esse cara ainda não surgiu. Alves Andrei, você indica treinos auxiliares do que propriamente a corrida e fortalecimento como transporte, spinning? Boa, Diego! É, os treinos auxiliares conhecidos também como cross-training, eles são muito interessantes porque você continua trabalhando o seu condicionamento cardiovascular, o seu pulmãozinho, tal, você está trabalhando ali o seu coraçãozinho, o transporte do sangue, do oxigênio e tudo mais, para os músculos, mas sem estressar tanta articulação no mesmo movimento, naquela ação repetitiva da corrida, tá bom? Ele é muito indicado para você ter uma melhora do seu condicionamento, mas sem estressar tanto o seu mecanismo de corrida, a sua biomecânica, tá? Para você não ficar muito na pancada ali da corrida, trabalhando só o volume, 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 corrida, 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 para você fortalecer o seu corpo só na corrida. Então acaba que você dá uma relaxada, dá uma desestressada nas suas articulações e tendões e consegue continuar mantendo o seu condicionamento físico e até mesmo ganhando o condicionamento físico. Você disse que pode ser usar o longão para simular a prova, então quando devemos fazer isso, principalmente no que diz respeito a pace. Eu acho interessante, o mais interessante, o longão mais interessante para mim é o de 15 dias antes da prova, duas semanas, você pode botar até de duas a três semanas para você, dependendo do atleta, dependendo de como ele está sobrecarregado no treinamento, desse polimento para você ir baixando essa carga de treinamento. Ali de três a duas semanas antes da prova você já começa a desacelerar. Então esse último longão que é onde vai trabalhar um volume maior de treinamento, é interessante para você justamente já saber, já pré-definir o quanto que dá para fazer na sua prova, qual o pace que você vai fazer. Você já bota ali um longão meio que próximo a um ritmo de prova, você pode botar ele com uma velocidade um pouco mais alta, vai botar ali 85% do seu limiar de lactato, alguma coisa nesse sentido, dependendo da zona que você trabalha, tudo mais, mas para algo mais próximo do ritmo de prova que você vai fazer. Aí, dentro, próximo a esse ritmo de prova, você vai ter uma sapiência de como que será o dia da prova, tanto a sua alimentação com o próprio pace. Então, fica mais ou menos mais próximo da prova. Você recomendaria crossfit para condicionar? Claro, crossfit é ótimo para condicionar. Ele é ótimo para condicionar, mas lembre-se da especificidade do movimento e do condicionamento que você está fazendo. Você está querendo fazer o crossfit para se condicionar, só sentir bem, forte, um corpo firme? Beleza! mas agora você quer condicionar para corrida? Se o seu objetivo é a corrida, eu não recomendo muito o crossfit não, porque o crossfit é muito intenso, muita porrada e difícil de você casar com seus treinos de corrida que você tem que fazer, os treinos técnicos, os treinos que você tem que fazer um volume mais alto, os treinos de intensidade, de qualidade. Lógico, não é essa porrada o crossfit, mas os movimentos que você faz até você aprender a técnica. E o crossfit tem muito da competitividade, mesmo dentro do treinamento, então a chance de você se lesionar é grande, acaba convergindo, acaba conflitando o treinamento com outro treinamento, mas com um condicionamento físico geral, de forma geral, global, se eu quero me sentir bem, eu quero me sentir bem condicionado, beleza, tranquilo, manda bala, o negócio está ativo, mas lembre-se de trabalhar a questão do volume e a intensidade para você não sobrecarregar o seu organismo. Treinamento na maratona, progressão do seu treinamento, não esquece, tem que ter um volume certinho, progredindo, se sentindo bem. Como que você vai treinar? Que tipo de maratona você quer fazer? Você quer fazer essa maratona só para completar? Você quer fazer um tempo bom? Treina para isso, tenha um objetivo claro na sua mente, treinamento de técnica é fundamental para você fazer uma corrida bem feita, para você se desgastar menos, você chegar inteiro no final da sua prova, ter prazer na prova. Consciência do movimento, entra muito nisso. E por fim, a coordenação motora. Então, três pilares, corrida perfeita, gente, corridaperfeita.com, entra lá, acessa, conhece toda a metodologia, lembre-se que você tem um mês inteiramente grátis para você conhecer a metodologia, aplicar, se você não gostou, pede de volta o seu dinheiro que você terá todo o seu dinheiro retornado a você. Vamos nessa, galera, feliz ano novo, 2018 está aí, vamos nessa, atrás dos nossos sonhos, vamos treinar, tem que treinar, tem que aplicar, tem que ter consistência, senão a gente não chega lá. Vamos nessa, valeu galera, um grande abraço, boa noite, vamos que vamos, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Tchau, tchau, até segunda-feira que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri